Quando a luz do sol invade o céu, ilumina a pele de mulher E o topo da montanha de cristal, acendendo a terra até o ar Água nasce e corre, vai serpenteando por entre a mata verde, saciando a sede Essa beleza e muita paz, cabocla o que preciso só Você é que me traz pura beleza e muita paz É o que quero e aqui, contigo eu vou ficar Contigo eu vou ficar Vem aqui me canta uma canção Dando a vida graça natural Nuvens cor de rosa enfeitam o lar Da moça com sorrisos sem igual Como vou dizer que um raio de luar Não brilha mais do que a luz que vem do seu olhar Essa beleza e muita paz, cabocla o que preciso só Você é que me traz pura beleza e muita paz É o que quero e aqui, contigo eu vou ficar Essa beleza e muita paz, cabocla o que preciso só Você é que me traz pura beleza e muita paz